Puxou o cotovelo e aí o doutor Marcos Fernandes, que é o ortopedista que estava em campo, reduziu, eu fiquei ao lado para dar um apoio, dar uma ajuda, mas logo em seguida, que reduziu, a dor passou e o jogador quis voltar para o banco para assistir o final do jogo. Chamou atenção, presidente, no momento de tensão ali, de saber como é que estava a situação do Paulinho, os torcedores xingando, falando alguma coisa e você pedindo calma para eles? É, alguns torcedores estavam nervosos, achando que deveria levar o jogador direto para o hospital, né, é, comportamento do leigo, né, eu disse para eles que nós éramos médicos, sabíamos o que estávamos fazendo e na realidade que já estava até resolvido, eles não sabiam. Presidente, mas para a final, o que você acha? É, é difícil, mas a gente vai manter a expectativa aí de recuperá-lo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma